Num deserto sem oásis Numa ilha sem final Ninguém quer pagar o preço Todos só te julgam mal Toda prova tem começo Mas prova tem ponto final É deserto a tua vida Mas Deus tem uma saída Pra você passar por ela Essa passagem é de graça Pois quem tem Deus recebe a graça E do deserto vai sair Você vai sair, irmão Você vai passar Vai passar a prova Deus já tem vitória pra te entregar Você vai sair, irmão Pode acreditar Você foi fugido Por Deus é escolhido E a prova vai passar Estar no beco sem saída Pensar que tudo se acabou Pensar que é o fim da vida Pensar que Deus te abandonou O teu sorriso não tem graça Tristeza foi o que restou Mas Deus está contemplando Lá do céu está te olhando Pra lutar ao teu favor Toda prova tem começo e fim Pra ter vitória paga o preço sim Você da prova hoje vai sair Você vai sair, irmão Você vai passar Vai passar a prova Deus já tem vitória pra te entregar Você vai sair, irmão Pode acreditar Você foi fugido Por Deus é escolhido E a prova vai passar Você foi fugido Você vai sair, irmão Você vai passar Vai passar a prova Deus já tem vitória Pra te entregar Você vai sair, irmão Pode acreditar Você foi fugido Por Deus é escolhido E a prova vai passar Você foi fugido Por Deus é escolhido E a prova vai passar A prova vai passar